Tá, 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 vem! Pois em Ceilândia, onda de furtos em carros assusta os moradores da cidade. Tem morador que já teve o carro arrombado cinco vezes. Veja com Jéssica Nascimento. Senhor ladrão, você esqueceu a sua blusa e seu boné. Estou te devolvendo. Esse foi o recado deixado por uma moradora de Ceilândia que já teve o carro arrombado cinco vezes, só nos últimos 15 dias. Da última vez, o bandido levou um estepe, mas acabou deixando a própria bolsa dentro do veículo. Foi uma forma mesmo de protesto mesmo, e depois disso as pessoas viram e que tinha que fazer alguma coisa. A mulher que prefere não mostrar o rosto mora na QNM12. Por lá o pessoal não tem sossego. São vários furtos em um só dia. Câmeras de segurança da rua mostram que no dia 11 desse mês, por volta de meia-noite e 45, dois homens encapuzados se aproximam do carro que estava estacionado. Rapidamente eles abrem o capô, arrancam a bateria e fogem tranquilamente. Essas outras fotos mostram o estado em que os carros ficaram após os arrombamentos, com os vidros quebrados, a lataria amassada. Com um prejuízo de mais de 3 mil reais, a moradora de Ceilândia agora anda a pé, vai para o trabalho de ônibus, já que não tem dinheiro para repor o que foi levado. A minha filha que está indo me buscar, porque estou totalmente, não tem carro, né? E aí eu vou ter que mandar arrumar, porque é uma dívida que apareceu fora do orçamento. É revoltante, né? Porque você não consegue fazer nada, porque a vontade é de fazer justiça com as próprias mãos. A vontade da gente é essa, porque é muito revoltante. Praticamente todos os veículos que estamos vendo por aqui já foram arrombados. Esse aqui perdeu até os pneus. Dois foram levados. Aqui, na parte de trás, e esse aqui que a gente vem mostrando para vocês, que fica bem na frente do veículo. Não sobrou nada aqui, o pneu foi levado. Isso quando os criminosos não levam o carro todo. Prova disso são dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Em todo o ano passado, 6.640 veículos foram furtados pelos bandidos. Só esse ano, até outubro, esse número é ainda maior. 6.790. Isso porque 2022 nem acabou. As baterias dos carros são os alvos dos bandidos. Esse outro vídeo, registrado no dia 11 de setembro, mostra toda a ação desse homem de camisa vermelha em plena luz do dia. Ele levanta o capô do carro e vai direto na bateria. Um pedestre e um motociclista até passam pela rua, ao lado do homem. Mas ele não fica intimidado. Pega a peça, coloca na bolsa e vai embora. Já no dia 31 de outubro, esse ladrão que aparece de moletom vermelho é intimidado por um carro que passa. São 22 horas, são 10 horas da noite, quando ele mexe também no capô. Mas senta na calçada ao avistar um veículo. Quando ele passa, o homem volta a mexer no carro e leva também uma bateria. Para os moradores, falta o policiamento. Fica deserto, né? Então você está sujeito a ser assaltada. Está bem, é bem difícil você ver policiamento por aqui. A polícia militar explica que esse é um crime de oportunidade. Reforça, não deixe nada dentro do veículo. Às vezes, você deixou uma sacola de mercado, uma coisa bem barata, o primuloso vai arrebentar o seu carro e vai ser muito mais caro o conserto do que aquele objeto que foi furtado. Então, toda vez, deixe seu objeto ou no porta-malas ou não deixe dentro do veículo. Outra dica, não deixe no local onde você fará o carro, tire de dentro e coloque no porta-malas. Deixe e coloque no porta-malas um pouco antes, antes de você parar o carro. Porque tem pessoas que observam e aproveitam para cometer o crime. Dicas importantes da polícia militar.